Fala aí pessoal, hoje eu tô aqui na feira de gato de João Alfredo Hoje é 11 do 12, o ano é 2023 Essa feira é realizada toda segunda-feira de manhã Vou dar um giro aí na feira e mostrar pra vocês Se quer novo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Girando aqui e mostra A feira, chegando no final de ano aí E a feira tá movimentada hoje Vamos ver quanto tá essa garrotada aqui Aí a farinha, tá pedindo quanto é a farinha aí meu amigo? 2,700 aqui ó 2,700 aí ó Girando e mostrando aí a feira Fala aí pessoal, hoje eu tô aqui na feira de gato de João Alfredo Hoje é 11 do 12, o ano é 2023 aí ó Essa feira é realizada toda segunda-feira de manhã Vou dar um giro aí na feira e mostrar pra vocês Se quer novo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Girando aqui mocha A feira, chegando no final de ano aí ó E a feira tá movimentada hoje Vamos ver quanto tá essa garrotada aqui Olha aí a farinha Tá pedindo quanto é a farinha aí meu amigo? 2,700 2,700 aqui ó 2,700 aí ó Girando e mostrando aí a feira E aqui chegando aqui ó Cadê Gatã? Mostra aí Mostra aí A 1,700 O carro tá preço A 1,700 tá preço Esse menorzinho E o maior aí? A 2,200 A 2,200 aí 2,100 2,100 A pedida né? A pedida o carro tá preço Tá preço Aí ó Ele já tá deitando aí ó Tem mais na tua casa ou não? Tem mais na tua casa ou não? Tem Se o cara quiser um gado maior também já tem Eu tenho ali Tem gado maior ali Tem gado maior na casa dele aí ó Tem uns 2 ali ainda aqui Vem ver que a feira é hoje É final de ano e chegando a feira aí ó É A Tonha aqui, Tonha Tonha de Lero Tonha de Lero Bom dia Tonha Bom dia meu amigo Bom Eu tô bem O senhor tá bem? Tô bem Aqui o gabão na feira aí ó A 4 pontos A 4,500 E a 3,200 4 pontos maior 2,800 E a 1,300 aqui ó 2,600 E a 1,300 Menor Esse maior é quanto? 2,600 a pedida 2,600 a pedida E a 1,300 E a 1,300 Esse menorzinho aqui ó Feira de gado aí Feira de gado aqui Feira de gado aqui João Pedro E a rouba de gado pessoal Aqui varia a região Aqui ó Varia de irido 240, 250 Chega até 270 Dependendo da qualidade do gado Olha aí a feira Como é que tá aqui Movimentadão Virando hein mocha Na feira aí Papai tá né Depois volta Viu Os gado aqui Baneia 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 Vai a pedida aí Diga Bom Bom Diga a pedida aí Papai é 2,500 Ah 2,500 A 2,500 um pelo outro É A 2,500 um pelo outro Agora fora esse O amarelinho é 1,800 O amarelinho é 1,800 Agora os outros tem a 2,500 A 2,500 E ainda tem o chorinho ainda Tem o chorinho né Mas tem o chorinho ainda Tem o chorinho ainda Tem o chorinho É Chegando no final de ano aí É E a feira tá Tranquilo Tranquilo Arruba do boi Na região por aí Arruba do boi é 2,40 2,40 Vai depender da qualidade do gado É Depende Pode até aumentar uma coisinha No menos É E aqui na feira também pessoal Tô chegando aqui no forrado Naldinho aqui ó Naldinho tá sempre com Com as bezerratas aqui também Aqui a partir de quantos Naldinho A partir de 2,000 contos aqui ó Vou tá voltado aí ó A partir de 2,000 contos aí ó Virando e mostrando a feira aí As bezerratas lá Bom A 1,700 aqui ó 1,700 contos aí pessoal Pedida Vocês escolhem aí e negociam com Com o rapaz aí ó Isso aí É a feira de gado de João Fredentes Tô mostrando aí Nossa tá no dedo no joinha aí ó Esse gado aqui é de Google aí ó O Google tá ali Vou dar uma volta lá Vou ver o preço desse gado aqui Vou ele Qualidade aqui Aí a qualidade Bom dia Bom dia Aí a partir de quanto? A partir de 2,500 aí A partir de 2,500 aí Qualidade aí Fiz errado a qualidade aí Fiz errado a qualidade aí E aí E aí É um girando e mostrando aí ó Ô Google tá pedindo quanto nesse aí? A partir de 2,500 aí Seiscentos maiores aí Queira de gado aí De João Fredentes Tô mirando e mostrando a feira aí Pra vocês aí Uns garrotada aí Não tem nada, não tem nada Não tem nada Uma hora é um presente É É um presente A pessoa acha que a cara pode ser Mas não sabe por que A própria índice A própria índice Melou Melou É a hora dos três Agora caiu o que nesse palo é dele É a mão de ir dentro aí, mostraram A 1.500 da alta aqui É A gente precisa Vamos vender a 1.600 Você quer quanto? Não Você quer a 1.500? 1.35 É Parei aqui Deirigado mostrando aí A filha aí Bora 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 A filha A filha A filha A filha Na razão A filha